Olá amigos do canal, estamos aqui para conversar um detalhe importante que nessa fase de aplicação de produtos e desenvolvimento da soja está acontecendo um negócio importante na soja hoje e muitos pontos relacionados com esses fatores são a questão basicamente da fitotoxidade e aí dentro do cenário de aplicações que a gente tem, a gente precisa entender um detalhe a fitotoxidade é um resultado que vai numa sequência de quatro momentos porque cada coisa que a gente aplica sobre a planta, essa planta leva um tempo para metabolizar esse produto e aí ela pode passar por quatro etapas então quando você aplica um produto sobre a planta, a primeira fase que a planta vai passar é uma fase de adaptação ao estresse porque aquele produto que você aplicou sobre a planta vai causar um estresse naquela folha então ela tenta se adaptar ao estresse, reduzir o estresse oxidativo, transformar alguns compostos antioxidantes e transformar alguns oxigênios reativos em água e assim por diante ela tenta se adaptar, não conseguindo se adaptar, ela vai entrar para o segundo estágio que é um atraso no crescimento e desenvolvimento vegetal aí pode causar encurtamento entre nó, por exemplo, atraso de saída de trifólio e aí pode ir passando os dias e aí nós vamos para a terceira etapa e a planta não conseguiu se adaptar e começou a causar estresse e nós vamos para a terceira etapa que é uma etapa que causa uma morte pontual de células geralmente a gente vê quando faz algumas misturas com glifosato, misturas perigosas e começam a causar pontuações nas folhas, chegam nessa terceira etapa e a última etapa das quatro é justamente a necrose folhear, a morte de tecido que é o que a gente vê muitas vezes em muitas áreas no campo com aplicações de triazol ou triazolentione, por exemplo, sem adição de mancozeb no caso então nessas etapas é importante saber que essas etapas podem acontecer de forma rápida ou de forma mais lenta então o que que isso condiciona na forma mais rápida ou mais lenta? basicamente vai depender da condição hídrica da planta onde é que ela se encontra e também o estágio em que essa planta se encontra por exemplo, vamos pegar uma situação mais complicada uma planta vem de um estresse hídrico e uma temperatura bastante alta e você aplica o produto sobre a folha a planta vai passar por esses quatro pontos muito rapidamente porque o estresse vai ser muito violento e em dois dias o senhor vai ver essa morte de célula, essa necrose na folha então esse é o mais comum e o segundo ponto que a gente vem observando hoje também é o seguinte a planta não vem em estresse hídrico vem chovendo gradualmente mas não é aquela chuva espontânea sobrando mas vem chovendo gradualmente porém parou de chover e começou uma situação de estresse ainda não é danosa para a planta e essa situação de estresse vai levar associado com a temperatura a um processo de aceleração dessas três fases então você aplica o fungicida na planta e vai passando um dia, dois dias, três dias e a planta vai passando por esse estágio se adapta ao estresse, não consegue começa a prejudicar o crescimento e desenvolvimento começa a dar morte programada de algumas células e depois da necrose essa necrose pode acontecer até sete, dez dias depois da sua aplicação você, poxa, mas eu apliquei o fungicida semana passada como é que causou o fito? é porque a planta vai tentando superar essas fases de estresse e não consegue e aí vai resultando na necrose que é a fito final, que vamos chamar assim então são situações que a gente pode se deparar no campo muito facilmente agora nesse período de reprodutivo situações para a gente evitar trabalhar com volumes de cauda maiores trabalhar em aplicações noturnas, por exemplo associação com o Mancozeb é uma excelente possibilidade e evitar misturas de tanque que possam macular um pouco a questão da eficiência do produto mas a questão do efeito em produtividade isso é bastante relativo porque a fitotoxidade é cumulativa o problema é você dar uma fitotoxidade depois dar uma outra fitotoxidade e dar uma outra fitotoxidade e aí o impacto vai ser muito forte se você tiver poucas necroses no início do enchimento de grão ou no início da flor a chance da planta recuperar ela é maior logicamente que plantas com ciclo mais curto é mais difícil dela recuperar esse estresse mas no geral em estresses pontuais a gente não tem uma queda significativa na produtividade porém se as coisas complicarem a gente pode ter um efeito direto é isso aí gostou? deixa um like aí deixa um joinha comenta no canal aí e vamos conversando feito? um abraço, tchau! tchau!